sequência da Série B, notícia lá no dia então 21 de junho de 2024, será que ele ainda é uma alternativa para o restante da atual temporada? Vai lembrar que ele não vinha tendo uma sequência de jogos naquela ocasião, porém não mudou muita coisa de dois meses para cá, tá aqui então os números dele né, pelo Corinthians, 10 partidas no ano, um gol e uma assistência, já completou 7 partidas na Série A, ou seja, não pode defender um time da primeira divisão e vale destacar de que o atleta né, no caso jogou no último jogo dia 7 de agosto agora contra o Grêmio, ele entrou faltando um minuto para acabar, porém anteriormente tinha jogado contra o Bahia, 21 minutos apenas, nesse duelo aqui, lá no dia 21 de julho e também contra o Cruzeiro anteriormente, naquela derrota por 3 a 0, jogou aí 58 minutos entrando no segundo tempo, então tem sido muito mais reserva, não é à toa que nesse ano não jogou nenhuma partida como titular e olha que no ano passado até chegou né, a ter bons momentos e titular na reta final do ano. A grande questão dele no momento é o seguinte, ele já demonstrou né, já falou com seus representantes que não teria interesse em jogar a Série B, até porque eu entendo né, o jogador passou muito tempo jogando a Série B do Braseirão, ano passado mesmo foi a primeira chance que ele teve na Série A, passou um tempo no Guarani e foi muito bem pelo Cruzeiro, mas na Série B, Cruzeiro não quis comprá-lo, o Corinthians foi lá e pagou, na época um valor próximo de 6 a 8 milhões de reais junto ao Guarani para tê-lo em definitivo né, então pelo Corinthians já somou 48 jogos, 2 gols e 2 assistências, eu quero que você deixe aqui embaixo, você acha que valeria a pena ainda essa investida pelo atleta? Porque dependendo de 2 meses para cá, ele já pode ter mudado né, de opinião em relação a esses essa ida por exemplo para a Série B, porque se ele chega por exemplo para um clube e faz uma boa reta final do ano pode acabar mudando também a perspectiva, aparecer uma nova proposta, não sei, do que ficar apenas né, no banco de reservas no Corinthians. É óbvio que sem ter uma saída, não diminuindo os seus salários, não é isso, pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer a respeito? até porque é um setor que eu vejo que o Paysandu tem algumas opções, mas dependendo, o Matheus Bidu podendo jogar mais avançado, pode ser uma boa também, um meia pelo lado esquerdo, uma função que ele fazia no Guarani, não é à toa que ele sempre teve números interessantes, ofensivos ó, pelo Cruzeiro mesmo em 2022, 3 gols e mais 3 assistências, 2021 4 gols e 5 passes, 2020 4 gols e 3 assistências, é um desempenho até melhor do que muitos jogadores né, na ponta dos clubes no Brasil. Vale lembrar também que o Paysandu já contratou um atleta para esse setor, que foi o Keffel né, de 24 anos, óbvio né, você colocar o Matheus Bidu como opção e contratar o Keffel, é distante das realidades. Estava por último aí na segunda divisão do futebol português, pelo Torrense, onde foi titular na última temporada europeia, 35 partidas e um gol, estava fora do Brasil desde 2020, e fez a sua estreia né, contra o Santos, não teve um bom desempenho, jogou aí os 45 minutos nessa derrota, por 3 a 0, resultado injusto né, também, assim, acho que o Santos foi melhor, mereceu vencer, mas não para 3 gols né, 2 gols nos acréscimos, o Keffel entrou aí no finalzinho e deixou uma impressão razoável né, não foi tão bem assim também, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tem gostado desse setor pelo lado esquerdo do Paissandu, você acha que tem que mudar, estou curioso para ver o que você tem a dizer, lembrando, se tiver também outra posição né, ah Gustavo, acho que o Paissandu precisa por exemplo de um ponto direita, ou de mais um meio de criação, deixa aqui embaixo também nos comentários, que eu posso trazer uma outra opção né, de vídeo aqui para vocês, porque vai lembrar, a janela ainda está aberta, tem aí mais algumas semanas, e eu não ficaria surpreso se chegasse também mais alguns outros reforços, como os que chegaram, tem deixado uma boa impressão, o Borásio que também fez uma boa partida, na minha opinião, nesse duelo, e sobre a não renovação de contrato dele né, vou comentar aqui sobre esse, que ele falou aqui né, de Zandu, sobre essa sua renovação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Food, conto com a ajuda de vocês, torcedores do Paissandu, para chegarmos a marca aqui no YouTube, que é de 61 mil inscritos, então se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, falta aqui um pouco menos né, de 500 inscritos, para chegarmos a esse objetivo, beleza? Então vamos começar falando sobre esse caso envolvendo o Wesley Garcia, está aqui essa matéria ó, valeu demais o portal O Liberal, está aqui ó, com chance de retorno contra o Botafogo, Wesley Garcia disse que renovação com o Paissandu desandou né, atacante é mais um a ter oportunidade de iniciar a partida, com a ausência principalmente do Jean Dias e do Paulinho Boia, que vinham sendo titulares, e ele ficou no banco justamente por conta de ter essa pressão para a renovação né, eu estou gravando esse vídeo dia 15, o jogo é no dia 18, no próximo domingo, lá é contra a equipe do Botafogo de São Paulo tá, então aqui ó, ele é uma das opções, e ele falou nessa entrevista sobre essa não renovação de contrato dele ó, futebol para mim, como eu sempre falo, é trabalho do dia a dia né, treino a treino, eu sempre dou o meu melhor, seja como titular ou reserva, vem sendo uma disputa muito acirrada e há muitos boos jogadores na posição, eu busco estar 100% melhor para ajudar a equipe né, diz então sobre, ele falou aqui ó, melhorei muito né, na minha forma de trabalhar, de jogar, de dar o melhor em campo, eu me sinto bem fisicamente e estou jogando na minha melhor maneira né, e ainda ele falou um pouco sobre essa questão do contrato de renovação né, falou aqui ó, vamos lá, estava tudo acertado, o meu empresário me falou que estava tudo certo né, e de um momento para outro tudo desandou, não sei porquê, eu gosto da cidade, da torcida, desde que eu cheguei aqui me acompanhou e me ajudou muito também, o Edson dos Anjos também é algo que eu não sei o que aconteceu, e é isso que eu posso dizer. Não sei se ele é tão inocente assim né, ele sabe o que aconteceu e tudo mais, não sei se às vezes apareceu uma proposta no exterior, não sei, e ficou balançado sobre essa história, a grande questão é que depois dessa história também de não ter essa renovação, de um mês para cá, caiu seus números e ele começou a ser muito mais reserva né, dos últimos seis jogos que ele jogou, todas na, dos últimos cinco né, todas na condição de reserva, entrando 20, 10, 15 minutos. Vai lembrar também de que ele foi titular no último jogo, dia 12 de julho, então já tem mais de um mês, contra o Ceará, e naquela sequência né, Curitiba fora e Ceará em casa, onde a equipe vinha até de bons momentos, quando ele estava titular. Apesar do Paulinho Boy estava vivendo um momento melhor, o Gerardias também, eu acho que o Wesley Garcia é melhor tá, ainda mais, tirando essa pressão agora que teve né, o jogador tá certo, o Paulinho não deixa ele jogar com tanta frequência, pra pressionar essa renovação, mas seria melhor pra todo mundo se ele estivesse jogando ainda no seu melhor nível né. É o artilheiro da equipe, junto com o Nicolas da Série A, da Série B, tem cinco gols em 19 jogos, nove gols na temporada e uma assistência, lembrando, o contrato dele ia até junho desse ano, foi prorrogado até dezembro, uma cláusula automática, e a tendência era um acordo de renovação, até o final de 2026, o que ainda não saiu do papel, e é uma pena, espero que renove, até porque, se continuar com esses bons números, pode ser uma venda interessantíssima né, pros próximos meses chegando na equipe do Paissandu. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Wesley Garcia vai jogar então, nesse próximo jogo contra o Botafogo, e você pode apostar aqui na esportiva né, esse próximo jogo então, Botafogo de São Paulo e Paissandu, vitória do Papão fora de casa, pagando 3.05, ou seja, 50 reais aqui pro Paissandu vencer, voltando 152, ou se não, você pode apostar um valor baixo, 5 reais aqui então, pro Paissandu vencer, voltando 15 e 25, já finalizei aqui minha aposta. Pra você começar bem simples, o link da esportiva VIP vai estar aqui embaixo, na descrição, clica lá, começa aí o seu depósito, a partir de 1 real, você pode começar a apostar, e ainda você tem 100% de bônus, no seu primeiro depósito. Vamos falar aqui então, sobre o Lucas Prato, informação aqui do Radar Bicolor, lá no Twitter, valeu demais, fala aqui ó, Segundo informações, o Paissandu monitora a situação do atacante Lucas Prato, de 36 anos de idade, atualmente no Olímpia, o jogador já teve passagens pro Atlético Mineiro, São Paulo e River Plate, e o clube vê uma possível negociação, né, com otimismo. Então assim, esse portal já trouxe algumas outras informações, algumas acertou, outras não, então não é um portal assim que vamos falar, nossa, é certeza que teve essa procura, não é bem assim. Mas eu achei interessante de comentar a situação aqui com vocês, até porque alguns me perguntaram no último vídeo, e está repercutindo bastante essa notícia, jogador de 36 anos de idade, eu não sabia onde ele estava, está então aí no Olímpia do Paraguai, onde vem sendo titular, mas não tem marcado os gols, você tem ideia, o último jogo dele foi no final de semana agora, dia de 11 do 8, né, goleada, rapaz, 4x0 contra o Libertá, clássico, né, gigante, 65 minutos, jogou como titular, nos últimos 5 jogos só marcou 1 gol, e na temporada 27 partidas, 3 gols, e 1 assistência. É aquela coisa, a fase dele não é boa, porém, ele é titular, né, no clube grande, o Olímpia e tudo mais, e não deve ter um salário baixo, então dá pra ver aqui, ó, que ele tem sido muito mais titular, do que reserva na temporada, muito por conta também, de uma carência, né, do Olímpia no ataque, porque um centroavante, com esses números tão ruins, não deveria estar sendo titular, com tanta frequência, né, só 3 gols em 27 jogos, é um número bem baixo. Se ele tivesse com esse combo, né, não tá jogando, e ainda sendo, é, não tá marcando gols, e ainda sendo reserva, eu diria que seria ainda mais viável de pensar, porém, essa questão dele ser titular, acaba pegando um pouco, né, não deve ter um salário absurdo, mas, certamente, passa dos 100, 150 mil, então, o Pacino teria essa condição na Série B? Eu não sei, não sei se estaria disposto, pra um atacante brigar na posição ainda, pelo Nicolas, né, então não faz muito sentido, na minha opinião, essa especulação. Não vem de temporadas boas, ano passado só 3 gols pela Defensa e Justiça, 2023 também, né, passou pelo Vélez, 3 gols, 2022, 49 jogos, só 5 gols, então, não vem de uma sequência muito boa, vale gratamente que ele teve boas passagens pelo River Plate, nossa, ele passou no Farners, lá da Holanda, eu não sabia disso aqui não, cara, jogou no futebol europeu, lá na Holanda, do nada, e olha que ele já vinha de uma fase ruim também, 8 jogos por lá, nem um gol, vinha de 13 partidas, 4 gols no River Plate, às vezes o clube da Holanda estava precisando, né, de um atacante ali, urgentemente, viveu ótimos momentos no Vélez, no Atlético Mineiro, né, era muito bom mesmo, 2015, 2016, marcou 41 gols, em um pouco mais aí, de 104 jogos, no São Paulo em 2017, 14 gols, em 48 partidas, ainda ficou com bons momentos, né, contra o River Plate, pelo River Plate 2018 e 2019, mas desde então, caiu muito de rendimento, e não é loucura dizer, que a última boa temporada dele, foi em 2019, né, então passou por outros clubes, mas sem deixar, uma boa impressão, você seria a favor, por exemplo, dessa chegada do Lucas Prato, você acha que faz sentido? Pode deixar sua opinião aqui embaixo, igual eu falei, acho que seria um custo muito alto, e acima de tudo, mesmo com essa fase ruim, ele ainda é titular num clube gigante, igual o Olimpia, né, aí é difícil demais, aí fica difícil de competir, pode deixar sua opinião aqui embaixo, nos comentários, e se esquece,